Boa noite a todos. Eu tinha preparado muita coisa para falar para vocês, mas a emoção está muito grande. Eu tenho há 120 dias me dedicado muito à realização desse evento, como o secretário de Turim bem falou, pela união dos povos. E quando eu olho para esse mar maravilhoso, vejo essa cidade linda, recebendo todos esses atletas, meu coração enche de emoção. E eu vou falar uma palavra que representa a união de todos os povos. Cabo Frio recebe vocês com amor e de braços abertos. Hoje Cabo Frio entra no circuito internacional de eventos. E é muita emoção para nós gestores que lutamos para que isso acontecesse, para que essa cidade pudesse, através do esporte, incluir as pessoas. Quando a Canoa Havaiana aqui chegou em 2015, completando 13 anos, em 2005, perdão, em 2005, completando 13 anos, ela tomou conta do coração do Cabo Friense. E hoje eu agradeço a todos os Cabo Frienses, a todos vocês, por fazerem parte desse grande evento, dessa grande família. Muito obrigado. Nós o recebemos a cada país com muito amor no coração. Obrigado a todos. Como eu não domino o castelhano, vou pedir para que a minha amiga possa aqui traduzir para vocês aqui o que eu falei. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa prova para todos. Muita alegria e paz. Obrigada.